Aia, dizer ruivo tá hoje, dizer ruivo tá aí Picadilha de mandraka, coração injuriado Conheci numa resenha e já fiquei interessado É de pouca palavra, se sabe bem o que quer Desde o primeiro olhar ganhei sua intenção, mulher Mas vai ser mó problema se chegar pro bonde Que o coração dos menor fez questão de conquistar Entre quatro paredes, intenção no esconde Se for pra se envolver, é melhor não esplanar Então desce, então desce, então desce, então desce Vai jogando a bunda e fortalece pros moleque Senta com vontade enquanto fuma do meu beck Então desce, então desce, então desce Vai jogando a bunda e fortalece pros moleque Senta com vontade enquanto fuma do meu beck 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 Picadilha de mandraka, coração injuriado Conheci numa resenha e já fiquei interessado É de pouca palavra, se sabe bem o que quer Desde o primeiro olhar ganhei sua intenção, mulher Mas vai ser mó problema se chegar pro bonde Que o coração dos menor fez questão de conquistar Entre quatro paredes, intenção no esconde Se for pra se envolver, é melhor não esplanar Então desce, então desce, então desce, então desce Vai jogando a bunda e fortalece pros moleque Senta com vontade enquanto fuma do meu beck Então desce, então desce, então desce Vai jogando a bunda e fortalece pros moleque Senta com vontade enquanto fuma do meu beck 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 DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas